Ai, 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 quem vem? Qual o nome desse bagulho aí, que a esperando fica curtindo Faque-troid? Ah, assim que fala? Faque-troid? É... Maderim, Maderim Ai, ai, pra que tanta fofoquinha? Deu em quê. Deu motivo pra eu voltar pra putaria Eu vou mostrar porque eu só cria Tu vai ver, com as gostosas eu faço a noite viradinha Viradia, aí pra que tanta fofoquinha? Deu em quê? Deu motivo pra eu voltar pra putaria Eu vou mostrar porque eu sou cria Tu vai ver, com a gostosa eu faço amor de viradia Nada de offline, o que eu viver será postado Até nem chamada de vídeo que eu não sou de mandar recado Lá vou eu, quem não é visto, não é lembrado Agora sim pode me chamar de safado Lá vou eu, quem não é visto, não é lembrado Agora sim pode me chamar de safado O melhor na sua cama, o pior é namorado Tô comendo essas piranha que vem lá de outro estado Agora sim pode me chamar de safado Agora sim pode me chamar de safado Lá vou eu, quem não é visto, não é lembrado Lá vou eu, quem não é lembrado Hoje eu só durmo num motel ao invés de ser na praça Devido tuas fofoquinha voltei pra minha vida rasa Não adianta confusão na porta da minha casa Tá com saudade da minha pica, dorme que passa Não adianta confusão na porta da minha casa Tá com saudade da minha pica, dorme que passa Até nem chamada de vídeo que eu não sou de mandar recado Lá vou eu, quem não é visto, não é lembrado Agora sim pode me chamar de safado